Tem um curso... mesmo de... Isso é geografia, pá, continua a... Pá, está numa faculdade que tem mesmo o curso de programação e designer de videojogos. Ela está a tirar esse curso. Acaba daqui a dois anos. Fui falar com ela. O primeiro projeto dela foi fazer um cubo de Rubik em computador. Pá, para o primeiro ano não está mal. Olha quantas duas ciências. Provaram, provaram. Ah tá, está no mapa, não há para nem entrar na região. Isso não aparece. Olha bem. Só não sei que tipo de jogo. Mas gostava de fazer um. O jogo da aventura em que era filho de personagem principal. Tipo a charta. É muito negócio de ver. Um jogo de sonho era uma espécie de GTA. Hoje em que cada jogador podia viver na própria casa, estás a ver? Toda pessoa. Carragem e tudo. Carros. Parávamos assim no meio da rua. Isso é até para aquela aplicação da Apple que é Eu sou milionário que paga as mil euros para tê-la. Não, não pagas agora. Não, a aplicação é grátis. Estás sujeito durante um mês em as mil euros. Não, isso é outra. Eu vi essa notícia também. Não, mas há uma aplicação que chama-se Eu sou milionário em que pagas mil euros para tê-la Não faz rigorosamente nada. Tipo há uma... As tentações. É. É só para fazer... É fora em GTA. Sabe o que eu vi no trailer? Um vídeo. Só tem 7 componentes. Os gajos usaram os personagens do... Em que eles faziam para o GTA. Mas os atores mesmo. E eles a fazerem aquilo em vida real. Como se fosse o jogo. Sim, sim. Aí está em ver o Trevor a fazer a missão quando ele pina o boneco. O urso. E ele faz exatamente igual as minhas cenas. Aí, que cena incrível? A tensão. Eu tenho um... Joguei a 5. Palmeiras de 64. E ainda não joguei. E tens? E tens? Tens! Tipo GTA eu só jogo na 3. Na 4 eu drive pelo outro. Porquê? Porque jogas na 3. Estão lá eu, está o Ricardo, está o Bruno. A única coisa que fiz foi transferir a minha personagem online para o 4. Portanto agora jogo para uma personagem da Diana na 3. Que é uma gajinha. Mas pronto. É isso. Dá para andar ao restaurante. É óbvio. Que é para te matar em menos. Também. Ah pá, lá comeceis os da própria equipa a matar e fazer uma missão. Demoramos 2 horas. Que devia demorar tipo 10 minutos. Vamos. Olha só para aí, pá. O gajo. Entrares no carro e estica logo na mão. Ah pá, cena fixe é. Tipo eu e este a subir a rua. E de repente tipo olhamos para ele. É logo. Estica na mão. E quando eu desapareço a não saber. E vamos com o jeep. Pum. Vamos à frente. Pum. Vamos ao restaurante de novo. O Zé começa a correr. Vem o carro. Pum. 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 Sabe o que devíamos ter filmado, Moreira? Pelo menos quando fizemos aquele serão de Call of Duty a fazer aquelas missões cooperativas. No Modern Warfare 2, acho que eu. Não me lembro disso. O 3. Era no PlayStation 3, pá. Vemos pelo Skype e tudo. Ah já sei. Era o 3, já era. Pronto. Devíamos ter filmado. E o Dead Nation também. E o Dead Nation foi agrandecente. Claro. Só daquilo. Ou gravar as cenas que a gente fazia no GTA também. Também. Com aquela do boneco meio nu. E na rua. E essa foi tão feita. Acho que o companheiro tem isso gravado. Não está mal. Temos que ver. Bem o Will tipo de camião. Do norte do mapa. Dez minutos a chegar à beira deles. Solou-se este. Olha cuidado a gente nunca sei matar o gajo. Sai ali. Oi. E o cara de pé. E não. Oi. Não. Não. E quando olho vem o Pereira com ele em cima do carro. Olha. Vamos subir por aqui. Vamos. E depois vamos lá. É tipo. É na ponta móvel. É. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Vamos subir à avenida das Panora. Vamos à retombo do hotel. Vamos ao Mar Shopping. 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 E voltamos. Sim. Para quem quiser. Eu trabalho na Panas de Mar Shopping. Boas, Santos. Já me safaram de boa quando fui a Lisboa. Meninas se quiserem levar com o cacete. Já te sabe. Contactar. Fábio Cardoso. Não. 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 Mas já vamos a 24 minutos de vídeo. Isto está a correr bem. Enquanto a gente não andou a nada a fazer descobertas em algum lado. Ainda tens memória para isso. Quanto tempo é que isto tem? Isto? Isto? Tenho memória para ir para 36 horas de vídeo. E bateria? Isto? Ah, isto já é mais complicado. 34. Não, para caso não sei. Estou a 53. Ah, acho que está para a volta. Comecei com 70. Está bem a vida. Está bem a vida. E aí, olha. Isto invadíssimo a esponha. É. Mas, amigo, tinhas um bicho-roco atrás de mim. Vês marméis e te só se vê na câmara de vigilância. Lá dentro a rolar em calçó. E o tempo a se tirar. Vamos ver o quê? O que? 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 Vais que está a mão escondida. Eu até que gostei uma noite para trás com eles. Eles iam para... Pronto, está bem, vou avisá-los. Mas eu vou avisá-los. Se eles chegarem... Qual é o Kiki? Qual é o caminho marítimo para a Braga? Eu parei que tem que dar água. Vamos ver o meio do parque agora. Ah, pulou, ainda pois é bom para levar a rua. Então o que devemos aí que fazer? Eu não sei. Pocar as campainhas ali. Ei, não é mesmo. Que bruto espera. Ah, não sei o que é que perderam alguma pizza? Para a pizza. Olha, mas poder-se ligar à telepizza e mandar vir para a Kiki Pizza pegar as campainhas. Olha... Não, mas tipo... Escolha o número, 25 ou 30? 30, agora sou mais 30. Tenho quase 30 anos. Não devia 30 dias. Peço de entrada para o pregunte aí. Mais ou menos tinha que estar-se pendido que eu queria fazer essa chamada para um daqueles telefones. Para o Luz. Para não me cantarem a chamar. Quem paga? O senhor Júlio de Almeida, que é o condómino, não é? O condómino. É isso. Não é condómino? É o presidente do condomínio. É isso. Sim, porque o condomínio é o preto todo. Que é o que eu vi no terceiro esquerdo. É o condomínio. 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 Começaram ali às voltinhas. Era qualquer coisa. Olha, eu tenho um primo que mora no barco de Timor. Gatões. E a rua já mas é uma rua de Timor. Coincidência. Não sei isto. Há uma rua que se chama Rua de Timor. O meu primo em Gatão. Eu ia ganhar não sei o quê. Uma pizza tal para a Rua de Timor. Mas vocês já tiveram a lenda em cada pacete? Não. Eu já. Mas vamos. E o meu primo passa uma hora. Dámos só a volta. E tornámos a descer. Passa uma hora. Passa duas horas. A pizza não aparece. Eu primeiro ligo para o gajo. Cá estava a pizza. Olha, estou aqui há duas horas para a pisa. A pisa no meio. Ah, vamos tentar saber o que é que se passou. Conclusão. O gajo tinha ido para o seixo. Sim. Chegaram-nos a ver onde cabe o corpo. Provaram-lhe as pizzas. Provaram-lhe a moto. Ai, fica importante. O homem já estava a meia hora no hospital para disparar nas urgências. Telepisa vai. Oferece durante três dias pizza no primeiro. Gratis. Boa, boa. Por ter indicado o caminho para se assaltar. Outra vez o meu primo volta a ligar para os gajos. Volta a poder ir para o meu município. E a resposta dos gajos é. Não entregamos na Rua de Timor. Faz sentido, faz sentido. Homem, olha. É assim. Peça pizza para o outro lado. É das paredes. É, são grandinhos. Volta-me a pizza também. Pronto. Vai ao médico, desculpa lá, mas vai ao médico que isso é muito grande. Ou estás a precisar de óculos. Ou então soltaste a primária. O que é isso aqui? O que é as tuas conclusões? Eu não sou bem primo, mas... Não estás lá sem ninguém a pegar? É uma tristeza, não é? Nem um bem recordar-me desta gente. Estão a fazer do lado. Mas olhe. Está uma noite linda. Uma vez o Victor. Foi-me agora a casa. Mas tu vieses conosco? Acho que já está vindo conosco. Ou foi ele. O Victor abre o vídeo para esse dia também. Ahhhh. E no prédio? Porque a gente já andava a fazer isto para ir há uma semana e tal seguido. Não, mas olhe. Ainda há umas luzinhas. Ah, pessoal, está bem. Sim, mas não sei. Ou isso, ou é como alguém que gosta de fazer isso. Preciso fora à sala. É isso? Ou está a fazer coisas marotas? Tá sim, filho. Não, mas beleza. Ele não vai esmalhar. Só lembra-se-te o mesmo. Não. Então, como é que está aí doer o braço? Estima que há-me achar uma vez, eu venho de estrair uma armangueira lá em baixo. Não me desvete. Pode-me ser do Gustavo Salami, pode-me estar bem ou阻indo. Eita! Avinhava de ninguém acordado ainda. Olha, e esse prédio que é boa gente, tem um que é este um filhado ao outro. Está lá um bocadinho. Estavas com frio, até dá-lhe um abraço. Mas tu achas que é o meu prédio? Ou isso ou os gajos, o emburiteiro é outro. Tipo, a obra ficou meio. Pô, é acontecido. Despeço de sair ou voltas para trás? Não, não, voltas para trás mesmo. Eu vi lá que tu não ias me levar para o estes sítios. Não são estes que têm piscina? Não. Não, acho que é um destes que têm piscina. Acho que não. Eu não sou nenhum prédio, eu não sou nenhum prédio que têm piscina. Vem para o caí, cotovelozinhas ali. Não é? Parece óbvio. Eu estou com a hipoérmica por causa deste outro. Uns anos. Nem era o Narciso presidente da cama. Este tem o dobro do tamanho daquele. Este é o bem-vindos aqui. É o que é o que é nós. Tau, tau. Tau, tau, tau. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. Tau, tau, tau. Tau, 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 tau. Eu curto, tipo, quando os prédios estão todos vendidos, e os gajos deixam listo aqui. Pá, caso algum fique à venda, já está a questão de montado. Ah, mas não tem cenas ali, tipo, tem uma pinha, vai ser aquela que atrás está ao eu. Eu tenho ADN ainda. Um abraço. Um abraço. Um abraço.